Anda, põe a mão no ar Vem comigo festejar Sim, desse jeito como vês Um, dois, três Começamos outra vez Anda, põe a mão no ar Vem sem medo de falhar Não tens de saber porquês Um, dois, três Começamos outra vez Eu quero curtir e me divertir Todos juntos assim, ninguém nos vai impedir Faça barulho, barulho E a festa chegou Só um tempo em alto, mais alto Para muito melhor E me divertir Pra viver Sem ter pressa de crescer Todos juntos vamos lá Que o sol lá fora já brilha Se te faltar inspiração Um, dois, três Um, dois, três Bate na palma da mão Eu quero curtir e me divertir Todos juntos assim, ninguém nos vai impedir Todos juntos assim, ninguém nos vai impedir Faça barulho, barulho E a festa chegou Eu quero curtir e me divertir Eu quero curtir e me divertir Eu quero curtir e me divertir Sente a pressa de que chego Faça um barulho, barulho E a festa chegou E só tem bem alto, não é só Dá o teu melhor E me dê Pra viver Sente a pressa de que chego Pra viver Sente a pressa de que chego Yeah Yeah